As pessoas que chegam para ver os Jogos Olímpicos por essa estação de trem e de metrô em frente ao Parque Olímpico são recepcionadas por centenas de voluntários que falam diversos idiomas, como é o caso da Joana, Joana de Portugal. As pessoas têm pedido muitas informações aqui para você? Pediram, pediram hoje, a pergunta mais popular é as pessoas que querem saber se podem entrar no parque com um bilhete só para ver o parque, mas não é possível, é só pessoas que têm os bilhetes para ir ver os Jogos. E como é que funciona esse dedo aqui, a gigante, é para você apontar a direção certa? Apontar para ali, é para dentro do parque, não é? E se não tem ingresso, vai para onde? Vai para o restaurante, vai passear, vai falar com as pessoas. Ou volta para a estação. Ou volta para casa, estou vendo a televisão. E como disse a Joana, para passar por esses portões somente com o ingresso na mão. Esses ingressos são comprados via internet com antecedência. Se não tem ingresso, não pode entrar. E a atividade de campistas é terminantemente proibida pela polícia local. De Londres, Daniela Almeida.